A moçada, a juventude, os motociclistas adoram esses eventos. Então deu tudo certo trazer a equipe do Doideira para o nosso município, a equipe de São também. Quero aqui agradecer em especial o Xalita, secretário de esporte, cultura, e também o Matheus que ajudou muito ele também, e todos os secretários. A nossa vice Angelita não pode estar presente hoje, mas nós estamos aqui com toda a população autogarsense que já vinha sendo cobrado para a gente trazer o evento do som que já está acontecendo e também da moto, né? É só profissional, então é para mostrar que não é questão de fazer na rua, tem o local correto para se fazer, né? Então futuramente a gente quer ver se consegue um espaço para a nossa juventude que também gosta de praticar esse esporte. Então é só agradecimento, graças a Deus não teve nenhum problema, né? Uma queda de ninguém. E também aproveitar o dia do trabalhador amanhã, dar um abraço a todo trabalhador autogarsense e brasileiro. Primeiramente, agradecer a Deus pelo tempo maravilhoso que foi hoje. Só tenho a agradecer a todos os secretariados, todos, entendeu? A Vânia por estar conosco e emprestar a estrada para nós. Domingos, com a ambulância. Matheus ajudando, dando com muita vontade. De todos, foi fora também. Agradecer ao prefeito, à Angelita, por dar pra apresentar esse evento. Um evento bom, lindo. Tivemos só automotivo e tivemos manobras. E tivemos também os jovens empinando também aqui hoje. Tudo com responsabilidade. O Tijal, nós até agradecemos por isso, que foi o que deu a ideia e nós conseguimos fazer isso aqui. E agradecer à TV por estar dando apoio para ela, como sempre deu. E obrigado por tudo mesmo.